Vem ouvindo das campinas As tradições do gaúcho Dos pampas sou sentinela Na laçada sou perito É só me prender no grito Estou pronto pro rodeio Na laçada de um olhar Qualquer chinê eu venha além Quem me vê assim cantando Dirá que é por sentimento Mas é meu contentamento Cantar o que a alma sente Pra que a tristeza não chegue E a saudade fica ausente Se não fosse essa milonga Este violão que eu dedinho Meu pampingo que eu ensino Talvez fosse fialado Pelo olhar caborteiro Da prenda do meu agrado Tem muita gente que diz Que o gaúcho tem orgulho Que é comprador de barulho Mas a verdade eu lhes digo Que no Rio Grande do Sul Qualquer gaúcho é um amigo Meus patrícios brasileiros Aqui vai o meu convite Pra que um dia nos visite E sinta-se a vontade Pois onde mora o gaúcho Existe hospitalidade Pois onde mora o gaúcho Existe hospitalidade Pois onde mora o gaúcho Existe hospitalidade